Música Eu comecei aqui entre 13 e 14 anos, eu era bem novinho, comecei como aluno, eu já era surfista, mas não sabia muitas coisas, né? Aí nesse meio tempo eu comecei a fazer aula, comecei a competir, aí durante as competições comecei a me interessar por dar aula. E aí o Cisco criou um projeto que se chamava Monitor Mirim, aí comecei a ser Monitor Mirim, durante a faculdade virei estagiário, acabei a faculdade, fiz concurso público, acabei virando funcionário da Secretaria de Esportes, quer dizer, fui ficando aqui direto. Eu sempre gostei de água, de mar, de cachoeira, tudo isso, né? Então eu falei, puxa vida, eu na minha idade conseguir fazer isso é uma glória pra mim, é uma coisa maravilhosa. Quando a gente começou, eu lembro, saia de casa com pranchinha no braço, tá? Hoje a gente tem apoio da Prefeitura, da Secretaria de Esportes, os ex-alunos que eram alunos da escola, se tornaram professores, professores universitários. Além disso, são as crianças que você vê, a comunidade do surf como família, isso é uma coisa que é super gratificante pro trabalho. As crianças especiais, um trabalho magnífico, um trabalho que reflete pro mundo, um grande exemplo da cidade de gratuidade, de amor e de compaixão. Obrigado. 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 Obrigado.